Locador é Lorenzato, locatário é Lorenzato Zato, Zato, feliz da Lorenzato O estudante vem pra cá, escolhe um mobiliado A galera quer juntar, num apê bem descolado Zato, Zato, feliz da Lorenzato A família da Maria buscou uma casa linda Encontrou bem rapidinho e pra pagar menos ainda Zato, Zato, feliz da Lorenzato Dona Elza e seu mimoso querem um cantinho novo Com sacada arejada, pro solzinho bem gostoso Zato, Zato, feliz da Lorenzato O Luiz montou uma loja e agora tá feliz Comércio de sala nova e os clientes pedem bis Zato, Zato, feliz da Lorenzato Zato, o jeito Lorenzato de alugar Zato, o jeito Lorenzato de alugar Zato, Zato, feliz da Lorenzato